Desde junho de 2018, o Ministério da Saúde recomenda o tratamento de tuberculose latente para todas as pessoas vivendo com HIV e com CD4 menor ou igual a 350. Vamos entender por quê? O estudo feito no Rio de Janeiro mostrou que a associação de antirretroviral e isoniazida diminui o risco de adoecimento por tuberculose. E que essa proteção durou sete anos nos quais os pacientes foram acompanhados. Um estudo mais recente, realizado na costa do Marfim, mostrou que a proteção da isoniazida também durou seis anos do acompanhamento e se mostrou como uma ferramenta que diminuiu a mortalidade nas pessoas tratadas. Além disso, nós sabemos que quanto menor o CD4, maior a incidência de tuberculose ativa. Então, quando tratar a tuberculose latente? Em primeiro lugar, excluir tuberculose ativa e verificar se o paciente tem história de tratamento prévio, seja para tuberculose latente como tuberculose ativa. Como excluir tuberculose ativa na pessoa vivendo com HIV? A pessoa precisa estar assintomática. Devemos questionar a presença de febre, perda de peso, sudorese noturna ou tosse. Nenhuma dessas queixas pode estar presente. Na ausência de todas essas queixas associadas a um exame físico normal e um raiz de tórax que exclua tuberculose ativa, é possível se instituir o tratamento para tuberculose latente. É importante lembrar que o tratamento de TB latente não é uma urgência. De forma que, em havendo qualquer dúvida, é sensato aguardar, observar e investigar quando indicado. Quais são, então, as indicações para o tratamento de tuberculose latente na pessoa vivendo com HIV? Em primeiro lugar, excluir tuberculose ativa e questionar tratamento prévio. TBD maior ou igual a 5 milímetros a qualquer momento, presente ou passado. C4, menor ou igual a 350 células. Nas pacientes grávidas com CD4 baixo, recomenda-se esperar o segundo trimestre para começar o tratamento de TB latente. Pessoas com HIV que têm contato com pessoas com tuberculose, ressaltando que a cada novo contato deve ser instituído um novo tratamento de TB latente. E cicatriz radiológica. Nas três situações pintadinhas de amarelo, CD4 menor ou igual a 350, contato com tuberculose ou cicatriz radiológica, não se deve testar o PPD. Nessas situações, excluída a tuberculose ativa, está indicado o tratamento de tuberculose latente. Em que situações, então, a gente deve solicitar o PPD? O PPD deve ser realizado como avaliação inicial de pessoas com HIV que sejam assintomáticas, que não tenham PPD reator prévio e nem tratamento prévio para tuberculose. Quando essas pessoas tiverem CD4 maior ou igual a 350 e PPD não reator, o exame deve ser repetido anualmente. E se em algum momento ele se tornar igual ou maior a 5 milímetros, deve-se instituir o tratamento para tuberculose latente. O que fazer na indisponibilidade do teste tuberculínico? Quando não houver PPD, a gente vai continuar tratando aquelas pessoas que têm indicação de tratamento de TB latente sem PPD. As pessoas com CD4 menor ou igual a 350, os contatos de tuberculose e as pessoas com cicatriz radiológica. E além dessas, excluída a tuberculose ativa, a gente vai ponderar sobre a indicação de tratamento de tuberculose latente naquelas pessoas com risco epidemiológico aumentado. Por exemplo, aquele seu paciente que é um egresso do sistema prisional. E também nas pessoas para as quais o controle do HIV está sub-último. E o que fazer quando o paciente, por alguma razão, tiver um teste de IGRA? Aqui no Brasil, o contiferon é disponível na rede privada. Um IGRA positivo ou um PPD reator em pessoas vivendo com HIV são indicação de tratamento de TB latente. Ainda que os dois testes sejam discrepantes, prevalece o resultado positivo. IGRA positivo, excluída a tuberculose latente em pessoa vivendo com HIV, está indicado o tratamento para tuberculose latente. E como tratar a tuberculose latente? O tratamento recomendado é com a isoniazida. É importante atentar que a dose diária é 300mg. E nós dispomos hoje de comprimidos de 100 e de 300mg. Tanto o comprimido como o blister são muito parecidos. Portanto, é importante todas as vezes alertar os pacientes para prestarem atenção no comprimido que eles estão levando para casa. Porque equívocos podem acontecer. Além disso, toda vez que a gente prescreve a isoniazida para alguém vivendo com HIV, está recomendada a prescrição de vitamina B6 para prevenção de neuropatia periférica. Dentre os efeitos adversos da isoniazida, é importante monitorar as transaminases de forma mais frequente naquelas pessoas etilistas ou portadoras de alguma hepatopatia. A dispensação da isoniazida é mensal. Nenhum paciente deve ir para casa levando seis meses de isoniazida. E são considerados tratamentos complexos aqueles pacientes que conseguirem fazer 180 doses de isoniazida em até nove meses. O tratamento da TB latente é pleniente, então, tolera faltas e perdas e algumas interrupções. E desde que o paciente consiga tomar 180 doses em até nove meses, isso é considerado um tratamento bem sucedido e completo. Ou ainda, os pacientes que receberem 260 doses ao longo de 12 meses, também são considerados como pacientes tratados para tuberculose latente. Agora, o que fazer naqueles pacientes que não podem receber isoniazida? Os hepatopatas graves e aqueles pacientes que, porventura, tenham tido contato com tuberculose monoresistente à isoniazida. Nessa situação, está indicada a rifampicina. É importante lembrar que a rifampicina não deve ser prescrita junto com o inibidor de protease. Essa combinação não é possível. Portanto, pessoas tomando darunavir ou atadanavir não podem usar rifampicina. E quando o paciente estiver usando dolutegravir, a dose do dolutegravir precisa ser dobrada. O paciente passa a tomar, então, um comprimido a cada 12 horas. O tratamento com rifampicina consiste em 120 doses que podem ser tomadas em até seis meses. Isso é um tratamento completo. Agora, vamos atentar ao fato de que, agora, em fevereiro de 2020, nós vivemos um desabastecimento global de rifampicina. De forma que a rifampicina não está disponível hoje, no nosso meio, para o tratamento de tuberculose latente. Ela está sendo reservada para o tratamento de tuberculose ativa. E, em resumo, a gente não tem escapatória. Quem tem HIV adoece mais por tuberculose. Adoece mais e morre mais. Mas há o que ser feito. Prevenir é sempre melhor do que remediar. O antihetroviral, a terapia antihetroviral, ela salva vidas, diminui a incidência de tuberculose. A idoneazida também salva vidas, diminui a incidência de tuberculose. E as duas estratégias combinadas salvam muito mais vidas. Portanto, vamos utilizar essas ferramentas poderosas que nós temos para proteger os nossos pacientes. Muito obrigada.